A Energisa realiza o cadastramento das famílias que vão receber lâmpadas econômicas e refrigeradores na comunidade Jardim Veneza, aqui na capital. O trabalho ocorre até esta quarta-feira e vai beneficiar 100 consumidores. A Energisa está realizando uma ação aqui no Jardim Veneza. É primeiro um cadastramento com moradores que precisam de geladeiras novas, 100 famílias devem ser contempladas, mas para isso tem toda uma organização, também tem palestras educativas acontecendo aqui, tudo de maneira gratuita. Carla Petrucci, que coordena a parte de eficiência energética da Energisa, está aqui ao nosso lado e vai dar mais informações. Carla, como funciona tudo isso? É um projeto de eficiência energética regulado pela ANEL, projeto Nossa Energia da Energisa, e o objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica da população de baixo poder aquisitivo. Então, a Energisa está aqui no Jardim Veneza para fazer troca de geladeira e troca de lâmpadas. São lâmpadas LED, bem mais econômicas do que lâmpadas incandescentes e fluorescentes. E até amanhã, a gente está aqui no Jardim Veneza fazendo cadastro da população. E para fazer esse cadastro, é necessário estar adimplente com a Energisa, trazer toda a documentação pessoal, uma conta de energia, participar da palestra educativa para saber como utilizar de forma eficiente e segura a energia elétrica. E após fazer esse cadastro, é só aguardar uma visita do técnico em campo, que vai verificar o estado de conservação da geladeira. E na quarta-feira da próxima semana, a gente vai informar quem serão os contemplados. Na quinta-feira, serão realmente realizadas as substituições dos refrigeradores. São 100 refrigeradores aqui para o Jardim Veneza, que a Energisa está trazendo com o projeto Nossa Energia. É tudo de graça? É tudo de graça, faz parte do programa de eficiência energética. E há também a possibilidade desse projeto passar por outros bairros da capital? Sim, esse projeto existe desde 2010, já foi entregue cerca de 10 mil refrigeradores e 200 mil lâmpadas econômicas. E a gente a cada dois anos percorre todo o estado da Paraíba. Então, em janeiro, existe uma programação de mais dois eventos de troca de geladeiras, um em Campina Grande e outro na Grande João Pessoa, onde a gente está definindo qual será a comunidade contemplada. Ok, então muito obrigado pelas informações. Lembrando também que as visitas vão acontecer na quinta, na sexta e também na segunda-feira, para saber quem serão as famílias que, relembrando, serão anunciadas na quarta-feira que vem. As famílias, no caso, que vão ser contempladas com as 100 geladeiras aqui no bairro de Jardim Veneza. Everton Correia, para a TV Tambaú. E o Tambaú Notícias vai ficando por aqui. E o Tambaú Notícias vai ficando por aqui no bairro de Jardim Veneza.